Meus anseios e desejos Minha vida quero entregar Voltar à essência, à inocência Tu és o meu bem maior Ouvir o Teu chamar, o coração pulsar Tua doce voz, Teu espírito Tua graça e paz, pois não vivo Sem Tua presença, sem Teu agir Manifesta a Tua glória Vem sobre mim, Senhor Sopra em mim Trazendo renovo Sopra em mim Me faz um vaso novo Sopra em mim Quero Te buscar Livre acesso pra adorar Tua presença é onde eu quero estar Meus anseios e desejos Minha vida quero Te entregar Voltar à essência, à inocência Tu és o meu bem maior Ouvir o Teu chamar, o coração pulsar Tua doce voz, Teu espírito Tua graça e paz, pois não vivo Sem Tua presença, sem Teu agir Manifesta a Tua glória Manifesta a Tua glória Vem sobre mim Senhor Sopra em mim Sopra em mim Trazendo renovo Sopra em mim Me faz um vaso novo Sopra em mim Quero Te buscar Livre acesso pra adorar Tua presença é onde eu quero estar Sopra em mim Trazendo renovo Sopra em mim Me faz um vaso novo Sopra em mim Quero Te buscar Livre acesso pra adorar Tua presença é onde eu quero estar Sopra em mim Sopra em mim Trazendo renovo Sopra em mim Me faz um vaso novo Sopra em mim Quero Te buscar Livre acesso pra adorar Tua presença é onde eu quero estar Trazendo renovo Sopra em mim Me faz um vaso novo Sopra em mim Quero Te buscar Livre acesso pra adorar Tua presença é onde eu quero estar Tua presença é onde eu quero estar Tua presença é onde eu quero estar Pra sempre estar Ah, 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 ah